Olha só, não é só na zona urbana, viu, que existem casos de dengue, não. Na zona rural também tem o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em Arasatuba, as equipes de combate à doença visitam chácaras e sítios para conscientizar os moradores. Eu senti muito esmurecimento no corpo, muita febre e sem vontade de comer e só queria estar deitada. Uma febre tão grande e chegaram fedida. Eu só via no banheiro, tomando banho, que não inventava o mau cheiro. É, Dona Helena conhece bem os sintomas da dengue. A moradora do bairro Taveira, zona rural de Arasatuba, vive com medo de ser mais uma vez vítima do mosquito transmissor da doença. Limpo tudo, deixo tudo bonitinho, que eu digo a vocês, cuidado na dengue, que se ela pegar... Dona Helena é a prova de que a dengue não está só na cidade, mas também pode ser contraída nos bairros rurais. Para conscientizar os moradores, seis agentes comunitários da prefeitura se dividem no trabalho de vistoria e orientação para atender a população rural. Na zona rural a gente acha muito coxo, porque aqui tem muita vaca, cavalo. Então, assim, de vez em quando a gente acha, é feito orientações, em alguns tanques são colocados peixes, aí o problema é sanado. No ano passado foram registrados quase 700 casos positivos de dengue em Arasatuba. Neste ano foram 12 confirmações e um caso de chikungunha, que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Para evitar novos casos, a colaboração de todos é essencial. Dependemos deles, né, para que não se propague a epidemia de dengue. Dona Zélia, de 71 anos de idade, também faz a parte dela. Recebe as equipes de saúde e mantém a casa livre de focos do mosquito. Os vizinhos também têm que tomar cuidado, não adianta só eu. O que adianta eu trazer minha casa limpa e o vizinho não traz? Não правда, não adianta eu trazer a pergunta. Tudo bem. Então, se Federalist, Aboteca, j Princesa. Obrigado.